Oitavo ano, na aula de hoje, nossa aula prática, vamos abordar uma das principais telas do Carabagio, que foi o artista que vimos na última aula. E essa obra é uma obra icônica e traz uma história muito, muito interessante. Hoje criaremos então uma releitura da obra Medusa. E quem foi Medusa? Medusa foi uma sacerdotisa do tempo de Atena. Atena era a deusa. E nesse templo, para você ser um sacerdote, você tem que anular a sua vida. Você não pode ter uma vida por fora. Você vai trabalhar para essa deusa e só contemplá-la. No entanto, o Poseidon, que também é um deus, deus dos mares, acabou se apaixonando pela Medusa. Ela tenta resistir, no entanto, ela acaba se entregando para Poseidon. E aí a Atena descobre e amaldiçoa os cabelos de serpente. E toda vez que uma pessoa olhasse no fundo dos olhos da Medusa, essa pessoa se transformaria em pedra. E o Caravaggio, fissurado por essa história, pintou a Medusa com seus cabelos de serpentes e também o seu rosto com uma expressão bem icônica. Lembrando, o Caravaggio gosta de usar essa cena teatral para representar nas suas pinturas. Ele pega sempre os personagens em primeiro plano, sempre colocando a figura como personagem principal. Para dar ênfase à própria história. Ele utiliza também a iluminação, aquele feixe de luz presente no rosto e no semblante das figuras. Suas figuras são muito expressivas. A entender que aquela cena acabou de acontecer naquele momento. Bom, então vamos aos materiais de hoje. Uma folha sulfite ou qualquer outra folha. Um lápis de preferência 6B. Uma cola líquida. E um novelo de lã ou linha ou qualquer outro material que dê para você utilizar. Vamos começar então com um desenho de observação. Perceba as partes mais escuras da figura, as linhas. Eu vou deixar disponível para vocês na plataforma alguns desenhos de referência para vocês se basearem. E não somente na figura. O ideal é a gente perceber aonde tem a sombra, aonde a pele é mais escura, aonde é mais clara. Lembrando, o Caravaggio utiliza muito a luz e a sombra nos seus trabalhos. Por isso, se você tiver o lápis 6B, opte por esse lápis. Porque ele vai te dar mais precisão, principalmente na hora de colorir com o próprio lápis. Então, vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva. Agora é só cortar os filetes de lã. Agora eu separei 16 filetes. Eu coloquei 8 de um lado e 8 do outro. E cortei no mesmo tamanho. Embora ele vai ficar distinto na folha. Agora é só posicionar mais ou menos onde você quer colocar para ter uma ideia de como vai ficar. Se você tiver algum outro tipo de material, como macarrão, que eu tinha dado a ideia, tecido, linha, é bom fazer isso antes só para a gente ter uma ideia de como aplicar a cola posteriormente. A aplicação da cola, eu faço a linha com a própria cola e direciono depois a lã por cima. Percebam que eu deixei a lã um pouquinho para fora da folha para deixar mais livre as mechas. Então eu só colo na folha e depois eu deixo ela livre. Percebam que eu deixei a lã. Percebam que eu deixei a lã. E depois de finalizada é só esperar secar por volta de 3 a 4 horas. Bom gente, essa atividade é lógico que se você não tiver um novelo de lã pode ser um outro material e aí vocês podem utilizar a criatividade de vocês. Pode usar macarrão, pode usar lã de costura, pode usar tecido, vai do que vocês tiverem em casa, tá bem? E vocês podem também marcar o colégio no Instagram, tirar uma foto da atividade de vocês, marca o colégio para eu dar uma olhadinha para ver o que vocês usaram e qual foi a criatividade de vocês, tá bem? Bom, a minha atividade ficou assim, tá secando ainda, mas é basicamente isso. Então tá gente, até a próxima aula. Beijos!